Uma jovem atleta de 27 anos, campeã capixaba de ciclismo, morreu repentinamente no Espírito Santo. Em Anápolis, dois garotos adolescentes também tiveram uma parada respiratória e morreram. O que os casos têm em comum, além da morte súbita, é que as redes sociais logo estavam cheias de versões ligando as mortes à vacina contra o coronavírus. Não é possível associar vacina e mal súbito. Muito antes da pandemia, cerca de 300 mil pessoas no Brasil morriam assim, de repente, a cada ano. E nessa estatística, entram jovens, atletas e até recém-nascidos. Isso acontece catastroficamente uma vez em, sei lá, 100 milhões. Então, a incidência disso não é comum. A gente não pode, e principalmente relacionar isso à vacina, isso não é, não tem como a gente falar isso hoje. A gente não tem dado suficiente para poder colocar na conta da vacina essas mortes. Desde o começo da pandemia, já foram aplicadas mais de 8 bilhões de doses da vacina no planeta todo. Não há notícia de que alguém tenha morrido subitamente por causa da vacina. Os relatos são de miocardite, uma inflamação do músculo do coração, principalmente em jovens. Mas muito poucos e sem evoluir para a morte. Existem doenças genéticas, que às vezes não são diagnosticadas, que podem evoluir para mal súbito. Tem algumas pessoas que já têm alguns fatores de risco, que têm esse evento. E assim, acontece de o primeiro evento ser uma morte súbita. Às vezes não dá tempo do paciente ser atendido no hospital, reverter esse mal súbito. E a gente conseguir dar um tratamento definitivo para ele.